. . . . . . . O que é isso? Parou, parou, Gerson! Os caras na pele, linha comum na pele Os caras é foda, os caras é chinelinha Perde assim no final os caras não querem vir não Terceiro e quatro caras não querem vir não Já vai aqui Vinha chutar com o gobo Vamos brincar, vamos brincar Vamos, vai O lixo que vai fazer sozinho lá na frente Vem, vem, vem Vem Ô moleque, tem correndo pro ojo, hein? Oro, tem correndo pra três Fala, Tiagão Bate, Gerson Bate, Gerson Bate, Gerson Bate, Gerson Bate, Gerson Aê, boa bola, boa bola Bate, Gerson Bate, Gerson Bate, Gerson Bate, Gerson Aê, boa bola, Gerson Tá bom, o rixo ali Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Bate, Gerson Tá arrumando a rede pra você ver o gol, né? Bate, Gerson Bate, Gerson Vai, vai, vai Vai, vai Tá bom Tá bom, Ber Balão, Ber Se vira a bola, Ber Se vira a bola, se vira a bola Se vira a bola, se vira a bola Onde? 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 Chão foi nosso E a saia da frente Essa bola é nossa Vai pra frente Vai, vai, vai Vixe, mano Ô, Ber Ô, Ber Ô, Ber Vem, vem, vem Cê aqui, ó Bate Valeu, valeu, valeu Ele não atendeu, ele não atendeu Ele não atendeu, ele não atendeu Vem, Andes, pode descansar aqui Pode descansar Pega a roupa lá, já Cadê a roupa do meio Cadê a roupa do meio Onde? Ô, Gê Tipo, os caras estão chegando Tá vindo um trancorzinho aí, viu Caraca brincando assim, né Vem bem, padrão Vem bem, vem, perdão Chega, vamos ver, é o Ber Ficou, ficou Ber Ficou, Ficou, Ficou Ficou, Ficou Ficou, 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 Ficou Vai, bateu, vai, bateu Vai, bateu, bateu É nós, é nós Vai, bateu, bateu Ficou